E do Panamá, por telefone, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre a participação da presidenta Dilma Rousseff na Sétima Cúpula das Américas. A presidenta Dilma Rousseff ainda participa nesta noite da abertura da Sétima Cúpula das Américas. Já neste sábado pela manhã, é a sexta a discursar na primeira sessão plenária do encontro. À tarde, Dilma Rousseff se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O encontro com Obama vai servir para discutir a possibilidade de uma visita oficial da presidenta brasileira aos Estados Unidos no segundo semestre deste ano. O retorno da presidenta Dilma Rousseff ao Brasil está previsto para o fim da tarde deste sábado. Da cidade do Panamá, Paulo La Sálvia. E você continua acompanhando aqui na TVNBR a cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá. Amanhã às 11 horas da manhã, horário aqui de Brasília, ela vai discursar na Sétima Cúpula das Américas.